A cidade de Tanguá, Rio de Janeiro, tem 30 mil moradores. No passado, o local foi escolhido por muitos imigrantes, como a avó de Élida. A história é bem daqui mesmo, que a família dela veio da Itália, aí conseguiu terras aqui. Esta trajetória foi inspiração para a aluna da Escola Municipal de Arina Machado escrever uma memória. O texto foi resultado de uma série de oficinas pedagógicas propostas pela metodologia da Olimpíada de Língua Portuguesa Escrevendo o Futuro. A gente começa combinando com os alunos o que nós vamos fazer para ele participar desse momento, desse trabalho com a escrita. E a partir daí, ele começa a se aproximar desse gênero. Muitas vezes nós indicamos para que se entreviste pessoas, por exemplo, os poetas da cultura local. Parceria entre Fundação Itaú Social e MEC, com coordenação técnica do Sempec, a Olimpíada foi criada para melhorar a escrita dos alunos da rede pública e apoiar os professores. A gente tem um envolvimento ao longo desses trabalhos, dessas atividades, não só com os alunos, com o professor que vai estudar essa metodologia, mas também um envolvimento com a comunidade. Ela também participa do processo de ensino-aprendizagem. E eu acho que isso é um ganho muito grande. A gente tem um ganho muito grande.